Senhoras e senhores, estamos aqui presenciando mais uma partida diretamente da DreamHack valendo vaga, vaga, vaga para os playoffs de um lado nós temos Hitman do outro, nós temos Kiwikaki de um lado o melhor jogador de Orc das Américas e do outro o Monofarcer quase Monofarcer Headhunter Hitman tá trazendo blaze massa nessa primeira partida era uma coisa que eu estava discutindo aqui com o pessoal da live antes de começar tudo porque EcoAlice foi o primeiro mapa em que foi escolhido e foi escolhido pelo Hitman ele foi direto, ele escolheu o voo de EcoAlice primeiro e EcoAlice é o mapa onde você pode trabalhar muito bem com os com o Blade Master, com os drops de itens ao redor aí de todo todo o mapa tem cause of attack, tem itens de atributo que podem deixar o Blade Master bem forte agora resta saber se o Hitman vai conseguir trabalhar esses campos para conseguir pegar e tornar esse Blade Master fortíssimo então, valendo aí para todos vocês primeiro mapa 0x0 nesta série let's go sem muitas novidades Kiwikaki com o seu Farsir e Farsir estartando com um Crunch Hitman fazendo o campo por aqui pega uma Gloves of Hate vai só pelo item essa tá sendo talvez seja esse o posicionamento aí do Blade Master só formar item deixar o resto dos campos para o segundo herói que muito provavelmente pode ser o Shadow Hunter já puxa o Grunt rodando aí o mapa para saber onde é que está o seu adversário o Grunt tem uma boa resistência então ele consegue visualizar onde que o seu adversário está ele poderia fazer aquele ogro por ali para tirar um segundo item mas não acaba sendo a escolha dele ele vai tentar buscar roubos e roubos e roubos será que ele consegue? olha como vem e é roubado pelo Hitman Gruntzinho destruidor ladrãozinho pega esse garoto e conseguiu roubar a XP em favor do Hitman e o livrinho ainda está por ali vai pegar? pegou roubar item roubar tudo roubar XP leva tudo para a Hitman o Canadá contra os Estados Unidos aqui nessa primeira série o Blade Master querendo controlar tudo o importante é ele evitar o level 2 atrasar o máximo possível o Farseer aí coloca ele em uma boa circunstância aí para trocar está produzindo seu segundo grunt do lado do Kiwi Kaki ele vai se mantendo aí com Headhunters quatro Headhunters já na conta do Kiwi Kaki e Hitman compra uma Cláusle of Attack ele vai fazer o campo não quer saber mesmo investe sua grana para deixar o Blade Master poderoso olha quem está aparecendo olha quem está aparecendo comprou a Steph por aqui para vir na contestação Blade Master vida baixa vida baixa será que ele consegue levar ele pega o item poção de vulnerabilidade de 15 segundos tudo funcionando para o Hitman que controle sensacional de mapa tirando aí já três itens grandes para esse Blade Master no começo do jogo Tier 2 já sendo encaixada para o Hitman muitos itens favoráveis o Hitman está aí uma boa uma boa construção aí do seu early game enquanto o Kiwi Kaki segue produzindo bastante Headhunters está na Tier 1 ainda eu acho que o Kiwi Kaki está com dois quartéis eu não vi como é que estava a produção por aqui mas ele vai tentar fazer um Tower Push Tower Push contra a base do seu Orc Rival está produzindo com muito gosto sem parar esses Headhunters chegando com o upgrade de armadura para aumentar ainda mais a resistência e Hitman trazendo o Pandinha como segundo herói Pandinha para distribuir o máximo de dano já vai posicionando por aqui também os peõezinhos para fazer a linha de frente vai tentando responder o Tower Rush que o Kiwi Kaki está colocando aqui na tela acaba caindo o primeiro grunt em favor do Kiwi Kaki ele não vai desistir aí desse Tower Push enquanto o Blade Master vai tentando contestar as torres que estão sendo levantadas Exército do Hitman está caindo está caindo já perde seu segundo grunt o terceiro também acaba caindo 3 é o nível do Farcear que está chegando fortíssimo Pandinha mais uma abaforada consegue fazer as primeiras eliminações Hitman destrói com todas as torres aqui nesse Tower Push vitórias para os dois lados mas eu me preocupo com o Kiwi Kaki porque ele só tem um herói e vai dependendo majoritariamente dos seus Head Hunters para fazer a linha de frente o Blade Master ainda está muito resistente ainda não utilizou aquela poção de vulnerabilidade em 15 segundos e ele consegue contestar segurar e gasta essa poção só para frear o Tower Rush jogando aí com seus recursos e segurando a onda quanto ganha tempo o Blade Master acaba o efeito da poção mas ele ainda tem mana utiliza todos os seus recursos sabiamente sabiamente olha como ele luta para manter a sua defesa em dia consegue segurar a onda perde 3 grunts no começo nos momentos iniciais mas ainda mantém os recursos ao seu favor não pode perder essa Ark Burrow tanto que ele investe bastante para reparar ela por a Glee mas o Head Hunter acaba caindo a torre está sendo levantada ali atrás mas Kikaki manda o GG simples rápido direto e com um jogo extremamente 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 calculado eu diria e segurando bastante das iniciativas do Kikaki o Ritmo Segura aí a onda traz um pandinha que funciona na hora de restaurar a ordem ali na frente da base do seu da sua base né que ele precisava defender mas muito mais poderoso foi esse Blade Master que acumulou muitos recursos poderosos para segurar o Tower Punch e também para matar os Head Hunters que estavam bem fracos no começo e eles são fracos e o Kikaki não conseguiu tirar nada desse Tower Punch o Tch o Tch o Tch